Dor de cabeça, obstrução nasal, consecreção, febre. Geralmente, esses sintomas estão associados com uma sinusite. Mas afinal, o que é uma sinusite? A sinusite é uma inflamação nos seios paranasais. E você sabe quais são e onde estão os seios paranasais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo ao MedeCanal. Esse é um vídeo de anatomia do sistema respiratório. Vamos nessa? Os seios paranasais vão ser escavações que existem nos ossos que circundam a cavidade nasal. Essas escavações vão ter ligação direta com a cavidade nasal e elas recebem os nomes dos ossos onde elas estão. Então, nós vamos ter quatro seios. O frontal, o esfenoidal, o maxilar, além das células etimoidais. Então, a gente tem aqui uma representação do crânio e você pode ver aqui representados os locais onde estão instalados os seios paranasais. E aqui nessa figura esquemática, a gente vê a relação desses seios com a cavidade nasal de uma forma bem tranquila. Então, aqui em azul, a gente tem a cavidade nasal e ao redor dela os seios paranasais. Sendo que esses dois aqui, laterais, são os seios maxilares, que estão, portanto, no osso maxilar. Aqui em cima, os seios frontais, dos dois lados. Os seios esfenoidais, aqui atrás. E as células etimoidais, que são chamadas de células etimoidais, porque não são uma cavidade única, como no caso dos outros seios. Mas são várias pequenas escavações nessa área do osso etimoide. Os seios paranasais, eles são revestidos de mucosa respiratória. Uma mucosa que é ciliada e secretora de muco. Como eu disse, todos os seios paranasais vão se abrir na cavidade nasal. E vão ser enervados, todos eles, por ramos do nervo trigêmeo. Bom, agora então a gente vai começar a localizar cada um dos seios paranasais. Começando pelos seios maxilares. Então, os seios maxilares, que a gente viu naquela outra figura, que está bem aqui, lateral à cavidade nasal. A gente pode ver aqui, num corte coronal, aqui a gente tem o seio maxilar. Você nota que ele se abre diretamente na cavidade nasal, mais especificamente no meato nasal médio. Ele vai se abrir no meato nasal médio, por meio de uma abertura, que é o hiato semilunar. Bom, e as relações dos seios maxilares, que são os maiores seios paranasais, com as estruturas que estão ao redor dele. Superiormente, o seio paranasal, ele faz limite com a órbita. Então, a parede superior do seio paranasal, ele é comum ao assoalho da órbita. A parede medial ou interna do seio maxilar, ele vai ser comum com a cavidade nasal, pegando o meato nasal médio e o meato nasal inferior. Já a parede posterior, que a gente vê aqui nessa outra figura, a parede posterior do seio maxilar, ele vai fazer limite com a fossa tergopalatina e com a fossa infratemporal. A parede anterior está relacionada diretamente com a face e a parede inferior com o processo alveolar da maxila, onde vão estar inseridos os dentes. A inervação e a vascularização dos seios maxilares e de todos os outros seios paranasais, a gente vai ver tudo junto no final desse vídeo. Antes disso, a gente vai localizar os outros seios. E agora é a vez dos seios frontais. Os seios frontais vão ser os seios mais superiores. Eles vão estar aqui nessa região, olha, escavando o osso frontal. Está aqui. Então, eles são os mais superiores dos seios. E os seios frontais, eles vão se abrir na cavidade nasal através de um ducto, que é o chamado ducto fronto nasal. O ducto fronto nasal, ou naso frontal, a gente está vendo ele aqui, essa aberturinha aqui, que vai dar lá no seio frontal, que vai se abrir nessa escavação aqui, que é o chamado hiato semilunar. Lembra que eu falei que o hiato semilunar é onde se abre o seio maxilar. E é isso que a gente está vendo aqui. Essa abertura aqui é a abertura onde o seio maxilar drena para a cavidade nasal, através do hiato semilunar, que também recebe o ducto fronto nasal, que se liga ao seio frontal. As células etimoidais, como eu falei, não representam um único seio, mas vão ser várias pequenas escavações dentro do osso etimoidal. E vão variar em número. Podem ser de 3 até 18 células etimoidais, que vão ser divididas em células anteriores, médias e posteriores. Então, aqui a gente tem as células etimoidais em várias visões. Aqui, laterais à cavidade nasal, aqui e aqui nessa região. Como eu disse, elas podem ser divididas em células mais anteriores, médias e posteriores. As células anteriores e as médias, elas vão drenar para o meato nasal médio. Já as células posteriores, a gente pode ver aqui, elas drenam para o meato nasal superior. Essa estrutura aqui é a concha nasal média. Então, acima dela, a gente tem o meato nasal superior, que é para onde drenam as células posteriores. Por fim, os seios esfenoidais, que são os mais posteriores aqui, que vão drenar diretamente para o meato nasal superior. Mais especificamente, no recesso esfenoetimoidal, que fica bem aqui. Aqui você pode ver a abertura que liga o seio esfenoidal à cavidade nasal. Como eu disse, eu ia deixar para o final a irrigação e a inervação dos seios. Isso porque não tem muito como ficar mostrando os nervos e as artérias que chegam ali nos seios. Então, é uma parte dessa matéria que é muito ler e decorar. Então, eu vou só citar para vocês, mas o negócio é mesmo botar a cabeça para funcionar, para decorar essas artérias e esses nervos. Então, está aqui. Nessa tabelinha tem um resumo de toda a irrigação e a inervação dos seios paranasais. Começando pela irrigação, que é um pouco mais fácil, a gente vai ter uma única exceção, que são os seios maxilares. E aí, todos os outros vão ser irrigados pelas artérias etimoidais. Sendo que os seios frontais, como estão mais anteriores, vão ser irrigados por ramos das artérias etimoidais anteriores. Os seios esfenoidais, que são mais posteriores, vão ser irrigados por ramos das artérias etimoidais posteriores. E as células etimoidais, como eu mostrei para vocês, que a gente vai ter células anteriores, médias e posteriores, a gente vai ter irrigação pelas duas, tanto artérias etimoidais anteriores, quanto posteriores. A exceção fica sendo os seios maxilares, que vão ser inervados por ramos das artérias maxilares, infraorbital e alveolar superior. Já a inervação, ela se dá através de ramos do nervo trigêmeo, mais especificamente das divisões oftalmica e maxilar. Então, os seios maxilares vão ser inervados pelos ramos infraorbital e alveolares superiores da divisão maxilar. Os seios frontais, ramos do nervo supraorbital da divisão oftalmica. Também da divisão oftalmica, os ramos etimoidais anterior e posterior do nervo nasociliar, nas células etimoidais. No caso dos seios esfenoidais, a gente vai ter o nervo etimoidal posterior, ramo da divisão oftalmica, e os ramos orbitais do maxilar, que aí vai ser um ramo da divisão maxilar. Então, é isso. Esses são os seios paranasais. No caso de uma sinusite, que eu citei no começo da aula, geralmente você vai ter uma inflamação em um ou mais seios paranasais. E aí, a dor de cabeça, que é um dos sintomas mais associados à sinusite, ela vai estar mais localizada na região correspondente ao seio paranasal que está inflamado. Então, é isso. Espero que tenha dado para aproveitar esse vídeo sobre os seios paranasais, mas, como sempre, estão aqui atrás as referências para esse vídeo. O livro teórico que eu mais gosto para ler essa matéria é o livro do Gray, que é esse primeiro aqui. A gente tem também aqui a referência para o Atlas, do Néter, mas se você gosta de estudar pelo Sobota, também é um bom Atlas. E a terceira referência é o livro do Gartner, que é um livro mais descritivo, é um livro mais antigo, mas é um livro também muito bom. Então, você que escolhe por onde você quer estudar. No próximo vídeo da série, a gente fala sobre a laringe. Não deixe de dar o seu joinha aqui embaixo, se você gostou do vídeo, e de se inscrever no canal, se é que você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, que é isso que faz o canal ficar cada vez melhor. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!